A Fine Decor esperando sempre você de portas abertas aqui no Welcome Center. Gente, aproveita o horário de funcionamento, hein? De segunda a sábado, das 10 até às 21 horas, domingos e feriados do meio-dia até às 18 horas. E olha só, tem promoções e condições especiais nas peças da Budmeyer, Budmeyer Luxus, agora chegando friozinho, já tá aí, né? Então o que a gente quer? Quer ficar aconchegante, né? Quer um edredom gostoso, um cobertor gostoso. E tudo isso você encontra aqui com essas marcas incríveis, a Budmeyer, né? E a Budmeyer Luxus, que é essa outra vertente aí. Gente, olha isso aqui, olha esse cobertor da Budmeyer Luxus. Você tem aqui muitas peças com condições especiais e são peças, assim, realmente, que trazem todo o conforto e aconchego que a gente quer e, claro, toda a beleza que a gente quer na nossa casa também, né? Então aproveita, tá? Outra coisa, você sabe que aqui você tem móveis, decoração, tapetes, cortinas, tudo para a sua casa ficar perfeita, do jeito que você sempre quis, do jeito que você sempre sonhou. Não esquece, então, do horário de funcionamento, que essa facilidade aqui no Elcome Center é para você, aqui com a Faine, tá? Segunda, sábado, das 10 às 21 horas. Domingos e feriados do meio-dia às 18 horas. todo o conforto de shopping com a qualidade que a Faine tem para você.